Muito bem, já estamos de volta. O assunto de hoje é câncer de mama. A gente vai aqui contemplar um pouquinho do que é feito ao longo do mês de outubro na campanha Outubro Rosa. O câncer de mama é a doença que mais afeta as mulheres no Brasil e no mundo. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, é que 66,280 casos em 2022 tenham acontecido, que representa uma taxa de incidência de quase 44 casos a cada 100 mil mulheres no Brasil. E a conscientização sobre a enfermidade é mais que essencial. Então a gente vai trazer aqui informação, a gente vai trazer aqui conversa, porque esses casos podem ser mais leves se as pessoas entenderem como diagnosticar o câncer, já que o diagnóstico precoce faz com que o tratamento tenha maior potencial curativo. Então o conhecimento pode sim salvar vidas. E hoje a gente quer te preparar para prevenir, para identificar e para tratar da melhor forma essa doença. Para isso a gente recebe aqui a mastologista, a doutora Ana Cecília Tal. E a gente quer também a sua participação? Você pode contar para a gente aqui a sua dúvida, o seu caso usando o nosso WhatsApp. Dá para acessar ele pelo QR Code aqui na sua tela ou então digitando o nosso contato que é 12 982660004. Estou esperando aqui sua participação, você pode mandar, disparar sua pergunta aqui ao longo da nossa conversa com a doutora Ana Cecília, que já está por aqui, bem-vinda. Obrigada. Veio a caráter, está linda. Já vim de rosa, tudo bem. Obrigada, tá? Por abrir um espaço na sua agenda. Não, imagina, eu que agradeço o convite, é tão importante a gente estar aqui para falar desse assunto, né? É importantíssimo. Sem dúvida. Infelizmente, as pessoas ainda fogem um pouquinho, embora a campanha esteja forte, esteja firme, esteja poderosa, muitas mulheres não sabem como, ou tem dúvida, a gente acha que até a ciência, o meio científico, o meio de pesquisadores tem pesquisado e procurado saber a resposta de por que o câncer surge. Pois é, essa é uma pergunta difícil porque o câncer, na verdade, ele é multifatorial, né? Ele acaba acontecendo por alguma mutação nas células que a gente tem ali da mama e essa mutação pode ser tanto algo que a gente herdou, né? Dos pais, quanto uma mutação adquirida, né? Que foi, que a pessoa teve ao longo da vida, através de hábitos, de vícios. Da vida dela. Sim, exatamente. Então, é... isso é o que acaba acarretando o câncer, né? Então, não tem uma resposta, tem várias respostas, doutora. São várias respostas, exatamente. Se tivesse uma fórmula para a gente falar, não, assim você não vai ter, com certeza, câncer, ou não, assim, você vai... a gente não tem essa resposta. Eu quero saber o seguinte, o câncer de mama não é exclusividade da mulher. Não, não é. Mas por que mais mulheres têm câncer de mama do que homens? A mulher, ela tem tudo o que precisa ali, né? Além do parente mamamário, ela tem um ambiente hormonal favorável para o desenvolvimento do tumor. E eu sempre falo que o fator de risco principal para câncer de mama é ser mulher e envelhecer. À medida que a gente vai atingindo ali 40, 45 anos, a incidência do câncer de mama vai aumentando. E faz muito sentido quando você fala que tem a ver com história genética, com a mutação e também com o nosso estilo de vida, porque no envelhecer a gente já está colhendo frutos daquela, de uma vida, né? Do que vivenciou, exatamente. Até a mutação genética herdada, ela é responsável só por 15% dos tumores. A maior parte são mutações adquiridas. Agora, tem mulheres mais jovens diagnosticando câncer de mama hoje, não tem? Cada dia mais, em mulheres mais jovens e com maior frequência a gente tem identificado isso. Não se sabe exatamente o porquê, mas pode estar associada a estilo de vida, alimentação. Bom, agora eu quero saber o seguinte, o autoexame pode ser um aliado a vocês profissionais? Sim, o autoexame é importante não tanto para fazer o diagnóstico, ele é importante para que a mulher se conheça e perceba mais precoce possível se tem alguma alteração na própria mama. Então, essa é a maior importância. Ele não substitui você fazer o exame, a mamografia, a ultrassom conforme a faixa etária, mas ele é essencial nesse alerta para a mulher falar, opa, isso aqui não estava aqui antes, vamos, tem que procurar o médico. E a mulher, ela que agregou tantas funções e tantas ocupações e tantas coisas na sua vida, ela corre sim o risco de receber essas mutações perceptíveis, mas passarem desapercebidas por tanta correria, tantas as facetas que a mulher de hoje em dia tem que exercer, né? É, cuidar de família, de trabalho e de tudo, realmente tem que ter, e isso que é o importante desse mês de outubro, que é para lembrar mesmo a mulher da importância dela procurar um médico, fazer seus exames, fazer o autoexame, olhar um pouco para si, né? Ter essa questão do autocuidado e, né? Para poder se... Para poder pescar qualquer coisa de... Olha, chegou uma interação interessante aqui, doutora Ana, olha, vamos ver quem está na tela agora, é a Ângela de Pitimbu. O câncer de mama só atinge as mulheres? Você já respondeu aqui, os homens precisam fazer o autoexame também? É isso que eu queria saber. É, o homem, de cada 100 pessoas com câncer de mama, um é homem, então 1% dos tumores de mama são em homens. No homem é mais fácil de perceber, porque ele não tem o volume mamário, então a maioria acaba notando, se palpando ou até observando mesmo, né? Que você consegue ver mais fácil alguma alteração. Não existe uma recomendação de que ele faça mamografia, nada disso, como com a mulher, a não ser que note alguma lesão, aí o médico vai indicar. Agora, nem tudo que você achar diferente aí, quando você faz o seu autoexame, tá lá tomando banho, passou sabonete, sentiu um carocinho, nem tudo significa que é um nódulo maligno. Não. Explica pra gente a diferença, doutora, de nódulos. E se eu tenho um nódulo benigno, eu preciso ficar alerta? Ele pode se tornar maligno? Então, depende, né? O nódulo, a gente consegue ver algumas, ele tem algumas características que são sugestivas dele ser benigno ou não, ou ser maligno. Então, tanto no exame físico, o nódulo benigno, ele costuma ser mais redondinho, ele é móvel, ele não altera os contornos da mama. Já o nódulo maligno, ele é mais endurecido, ele tá fixo no parênquima mamário, ele é indefinido, então, tudo isso no exame físico a gente percebe. Nos exames de imagem, também dá pra ter essa noção, essa diferença de suspeição. Então, os nódulos benignos, eles são a mesma coisa, eles são mais circunscritos, eles têm uma orientação ali em relação à pele diferente. Mas isso é só o especialista que vai poder, né? Porque até mesmo nos sintomas físicos, a gente não vai ter condições e qualquer alteração já é sinal de alerta pra gente, que deve buscar um especialista. Exato, tem que buscar um especialista até pra gente olhar e dizer se, não, isso aqui pode ficar tranquila ou não, vamos prosseguir a investigação. O mais importante é isso. Tá, vamos aproveitar a doutora Ana Cecília aqui, ela que é mastologista, chegou uma questão interessante aqui, doutora, que talvez esse percentual muda, aumenta quando a gente já fala de cisto. Cisto seria a mesma coisa que nódulo, porque um monte de mulher encontra cisto, o ginecologista fala, vai lá, faz um ultração aí, aí fica com aquele cisto e a mulher já fica preocupada. Então, eu recebo muito isso. A Tércia tá perguntando. Recebo muito paciente com essa dúvida, né? Que já vem apavorado, que anota um cisto. Não tem motivo de preocupação, o cisto é uma lesão benigna, a diferença do nódulo é que ele é líquido, ele tem um conteúdo líquido e o nódulo é conteúdo sólido. Peraí, o cisto tem conteúdo líquido? Líquido, líquido, isso. E o nódulo é sólido. Então, eu brinco que a bolinha de água, o cisto, cisto não aumenta o risco de câncer, de mama, cisto simples, né? Tô dizendo. Não aumenta o risco de câncer, não vira câncer, não tem motivo de preocupação. O cisto, às vezes a paciente que tem cisto vem junto com sensibilidade, com dor. Com dorzinha. Exato, mas não costuma ter grandes problemas. Vai acompanhando aí, porque o cisto pode no seu problema, mas com o acompanhamento você pode descobrir outras coisas. Vamos falar um pouquinho de sinais, então, doutora, porque além desse autoexame, além dessa ida ao especialista, que a gente vai comentar um pouco mais aqui, existem outros sinais que a gente precisa ficar alerta. A gente vai aqui, olha, mostrar o primeiro sinal. Seria uma ferida, já um machucado no mamilo. Então, esse tipo de lesão na pele, a gente tem que ficar alerta, principalmente quando é unilateral, algo que não existia antes, que surgiu, tem que ser observado, porque existe um tipo de tumor de mama, que se chama doença de Peijet, e essa doença, ela começa no mamilo. Então, notou alguma alteração no mamilo, precisa investigar para ter o diagnóstico. As mulheres que não estão amamentando, fica mais fácil de identificar, mas, infelizmente, pode acontecer em quem está amamentando, e aí fica mais difícil de ver, doutora. É, a amamentação, às vezes, pode ter a questão de fissura no mamilo, que são inerentes à amamentação, principalmente no início. É importante a gente analisar, né, e ir ao médico, procurar o mastologista ou o ginecologista, para ver e ver o que pode ser feito. E, geralmente, essas feridas relacionadas à amamentação, elas resolvem em pouco tempo. Rapidinho, né, rapidinho. Então, se você sentir que tem alguma coisa diferente aí, vai ao profissional, procura ajuda. Olha outro sinal aqui, gente, nódulo na axila. Então, além de nódulos na mama, tem que ficar esperto nesse... Por quê, doutora? Qual é a relação axila-mama? A axila, ela recebe a drenagem linfática da mama. Então, às vezes, as células... Tem glândulas aqui. É, na verdade, são os linfonodos, né? São as células responsáveis pela defesa do corpo. Então, se você tem um tumor na mama, por exemplo, o primeiro lugar que ele manda a célula por disseminação linfática são para os linfonodos axilares. Então, é importante observar ali, porque existe também a possibilidade de carcinoma oculto de mama. A gente não acha nada na mama e acha na axila. Não é tão comum, mas pode acontecer. Vou fazer uma pergunta aqui de curiosa, é... Encontrei, estava lá tomando banho, encontrei um nódulozinho aqui na axila e eu quero saber se ele vai ser mais preocupante se eu sentir dor ou ele vai ser indolor, tanto na mama quanto na axila. Então, geralmente, o tumor de mama, ele é indolor, mas não quer dizer que se tem dor, então não precisa ir ver. Tá. Tá, precisa sempre estar investigando. Mas a maioria dos tumores não vem acompanhado de dor. A mensagem é, tem coisa diferente? Tem coisa diferente, tem que olhar, exatamente. Vamos seguir para outro sinal aqui, gente. Saída de líquido pelo mamilo. Isso. Tem alguns líquidos que são mais... Que a gente tem que ficar mais alerta. Então, a secreção, mesma coisa. Se sai de um lado só, não sai do outro. Se essa secreção é transparente, igual água, ou se ela é sanguinolenta. Essas são as mais preocupantes. Agora, se for secreção láctea, né? Leite, mesmo quem não está amamentando, pode acontecer. Se a secreção é esverdeada, geralmente não está associado a nada grave, mas também precisa ser visto. Vai investigar, tá? Então, saída de líquido, a gente deixou aqui em aberto para você procurar o especialista. Ele quem vai dizer o problema ali ou não. A retração da pele ou do mamilo. Explica isso para a gente, doutora, melhor. Então, a retração acontece quando a pele da mama ali, ela entra. Geralmente por estar repuxando os ligamentos de Cooper que conectam, vamos dizer assim, que seguram a estrutura da mama até a face do tórax, da musculatura do tórax. Então, se eu tenho um tumor, alguma coisa que está cometendo esses ligamentos, ele, vamos dizer assim, puxa. Então, pode ter retração na pele, pode ser no mamilo. Então, às vezes o mamilo era normal, não tinha nada. De repente, ele começou a inverter, começou a repuxar para dentro. Ou vai ficar, de repente, em uma altura diferente do outro. É, isso é um sinal de alerta. Não só retração, como abaulamento também. Então, não tinha nada. De repente, você está vendo uma área mais elevada que não existia. Legal. Mais um sinal de alerta. Sinais de alerta. Aqui existem outros, tá? A gente está trazendo os principais aqui. Se você notou qualquer diferença, novamente, vai atrás de um especialista. Que especialista, doutora? É o mastologista, em primeiro caso? O mastologista, ele é o que é especialista na mama, mas o ginecologista também pode fazer essa triagem e encaminhar, se for o caso. E a gente sabe que não é todo lugar que tem mastologista. Exato. Às vezes, o acesso é mais difícil. O importante é procurar o médico. Tá. Independente da especialidade. Vamos falar agora de prevenção. E a gente está vendo aqui, olha, uma flor que está faltando algumas pétalas. E é justamente sobre essas pétalas que a gente vai trabalhar a prevenção. A primeira, eu vou trazer na tela aqui, porque chegou a interação sobre esse assunto, doutora. Olha aí. A Maria Ferreira, ela está dizendo aí que não tem casos de câncer de mama na família, mas sempre se cuida mantendo hábitos saudáveis de alimentação. Será que esse cuidado a deixa menos propensa a ter câncer, doutora? Sim. É um dos fatores que a gente pode usar como prevenção. O câncer de mama, os fatores de risco, tem aqueles que a gente não consegue modificar. Então, idade, ser mulher. Hereditariedade. Hereditariedade. São fatores que a gente não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Mas existem essas modificações dos hábitos de vida que podem prevenir. Significa que quem é super saudável não tem chance de ter câncer? Não. Pode ter, mas é uma chance menor. Então, isso funciona como fator protetivo. Tabagismo e alcoolismo. Sem dúvida. Então, isso está mais do que comprovado que o cigarro e o álcool, eles aumentam o risco de ter câncer de mama. Entre outros cânceres, né? Não só a mama. Não só a mama, realmente. E outras doenças. É. Ó, prática de exercício físico. Então, gente, não é só alimentação saudável. Vamos pensar no todo aí. E eu vou colocar até esse aqui, ó. Manter o peso do corpo adequado. Exatamente. Por que que esses hábitos ou esses pontos de estilo de vida são mais, assim, importantes para a prevenção? Porque um dos fatores que pode levar ao desenvolvimento de tumor é a inflamação. E a obesidade, a gente fala, o obeso é um indivíduo inflamado. Então, você fica num microambiente propício à célula sofrer mutação. Então, tá dando chance ao azar. Tá dando chance ao azar, exatamente. Praticar exercício físico ajuda também a gente a liberar tantas coisas boas, né? Sim, o bem-estar, né? A questão... Do estresse. O estresse, exatamente. Todo aquele estresse do dia a dia, você consegue melhorar bastante. Libera endorfinas, libera ostocina, entre outros hormônios. E essa sensação do bem-estar é muito importante. Agora, doutora, a última pergunta. Prevenção é muito tratado no Outubro Rosa. Sim. E é um aspecto que não se encaixa bem aqui na prevenção, mas que faz diferença no prognóstico, no resultado final do câncer. Bom, diagnóstico precoce, né, gente? Eu acho que a principal mensagem, além de falar da prevenção, é que a mulher, principalmente aquelas que estão ali chegando nos 40, a partir dos 40 anos, tem que fazer mamografia, tem que passar no médico, examinar. E uma vez ao ano, essa recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e da OMS. Então, 40 anos, mamografia uma vez por ano. Existem outros exames que podem ser feitos também em associação, então, ultrassom, até ressonância de mama. Mas o principal é a mamografia, que tem impacto direto na mortalidade do câncer de mama. Começar com o básico, né, doutora? Exato. Com o que está mais fácil, com quem é mais acessível, mais barato, né? Exato. E hoje em dia, assim, não tem desculpa para não fazer. Você consegue fazer na UBS, você consegue fazer... Tem mutirões agora em outubro rosa, né? Vários. Em várias cidades tem os caminhões aí da mamografia nas cidades. Então, gente, se tem uma mensagem que tem que ficar é essa. Vai atrás. Não tem uma mamografia, vai atrás, não deixa passar. Quero agradecer aqui a participação da doutora Ana Cecília no Vida e Saúde mais uma vez. Ela que mantém dicas legais também pelo Instagram. Acessa lá, arroba doutoraanaceciliatal, tudo junto, doutora abreviado ponto anaceciliatal. E você vai aproveitar um pouquinho mais dos conteúdos que ela posta por lá. Obrigada, doutora, até a próxima. Eu que agradeço o convite. Obrigada, gente. Ó, seguinte, sai daí não, 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 porque, ó, no próximo bloco a gente tem um projeto muito legal pra te mostrar aqui, o projeto Inspirador e a exposição do fotógrafo Jean. E ele vai nos mostrar aqui histórias de mulheres que enfrentaram o câncer de mama e conseguiram, sabe o quê? Ressignificar esse momento difícil de dor. Ainda tem receita de macarrão ao molho pesto por aqui. Ó, dá uma olhada. Vida e Saúde volta já. 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 Tchau.